O inferno é na A-17, na zona de vácuos em Aveiro. Estou em bastante tempo. O que é isto? Que calor! Está em tão perdedor do carro. Ai, amor. Eu tenho que dar o vaso daqui. O que é isto? Ai, as portagens estão todas a arder. As chamas estão por todo o lado. Ai, que Deus. Não gostou. Meu Deus. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. No Facebook, o condutor escreveu hoje. A sorte esteve comigo. Ia morrendo. Também na A-17. Noutro automóvel, o mesmo pânico. De repente, fica tudo escuro devido ao fumo. Você vai em frente, você vai acelerar. Vai, você vai em frente, você vai em frente, não pares. Não pares por nada. Não pares por nada. Eu digo que na A-1, zona de leiria, várias pessoas cheguem no carro e dão conselhos ao condutor. E até quem viajou de comboio presenciou ao terror vivido a noite passada. Este vídeo é na Liga do Norte, antes de Aveiro, onde se pode ver que as chamas andaram bem perto do comboio. Tchau. 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 Tchau.